Música Nasceste no vale ao pé da colina Bela e grandiosa cidade menina A mantiqueira majestosa coroar E o lendário paraíba orgulhoso a te banhar Tens lindo traçado, escolas, igrejas Comércio, indústria e tudo que almejas Tens lindos jardins com garotas e flores Que formam buquês e onde nascem amores Salve, cruzeiro, nome divino da minha cidade Teu nome ostenta o emblema sagrado Da cristandade Salve, cruzeiro, terra bendita em que nasci És de São Paulo, filha gentil, pedacinho querido Do meu Brasil Música Música Salve, cruzeiro Salve, cruzeiro, terra bendita em que nasci És de São Paulo, filha gentil, pedacinho querido Do meu Brasil Música